Teve manifestação na sessão da Câmara desta quinta-feira em busca de respostas para o atraso na conclusão da obra de revitalização da Orla de Meiaípe, moradores e comerciantes do bairro realizaram um protesto pacífico no plenário do Legislativo. Acompanhe. Segurando faixas e cartazes, os manifestantes chamaram a atenção do poder público para o andamento da obra de revitalização da Orla de Meiaípe. Os trabalhos já duram dois anos e ainda não foram concluídos e é motivo de reclamação de moradores e comerciantes da região. A gente precisa muito dessa obra, a gente vive de turismo em Guarapari, Meiaípe vive de turismo, nós vamos gerar emprego, vamos gerar renda para a comunidade, vamos gerar aquela coisa horrorosa que está lá, com as buraqueiras naquelas ruas, sem praia, com aquelas pedras que foram deixadas, então a gente só quer isso. O único problema, não só de Guarapari, mas do Brasil, é a lei de licitação, que permite empresas fajutas, empresas que não têm condições de tocar obra, participar do processo licitatório. Aí fazem a primeira medição, vão embora. Durante a sessão, o presidente da Câmara, Wendel Lima, apresentou uma indicação onde pede a reestruturação da Orla da Praia da Cerca. Torcemos nós que o condomínio que está sendo instalado ali consiga de imediato fazer a melhoria na Orla, mas não melhoria igual fizeram o cercado lá na pedra, graças a Deus a prefeitura tomou uma atitude enérgica e mandou retirar de imediato. E a pavimentação ali daquela frente ali, que é uma praia frequentada pela população de Guarapari em especial, mas também pelos nossos turistas, são pontos turísticos importantes de Guarapari. Já a indicação da vereadora Sabrina Astori solicita ao município a limpeza do valão, que fica entre os bairros Jabaraí e Santa Rosa. O valão está enchendo muito, nem épocas de enchente, está dando enchente, inundação nas casas, fora o tanto de doenças que tem trazido, está tendo acúmulo de sujeira, então está me preocupando muito. Fora que a gente está perdendo, o meio ambiente está perdendo o mangue que era. O parlamentar Odair Rossi apresentou indicação solicitando ao município a instalação de um bicicletário no mercado do produtor rural de Guarapari. É um benefício muito importante, sabendo dos furtos, você deixar uma bicicleta em qualquer lugar você pode ser furtado e o município tem esse prejuízo. Então a gente se preocupa, a gente fiscaliza e a gente busca sempre o melhor para o povo de Guarapari. Ainda na sessão, a parlamentar Rosana Pinheiro também apresentou indicação cobrando a reforma da Praça da Bíblia no centro. É uma pracinha que recebe bastante turista, centro da cidade, bem movimentada, já está bem deteriorada.